Desde muito tempo que Bolsonaro caracterizou a sua vida política pela apologia ao crime, à violência, à tortura e agora, como presidente da República, intensificou fortemente esse tipo de prática. E naturalmente que isso encoraja os seus seguidores, especialmente os mais fanáticos, primeiro a considerarem que se o presidente da República fala e nada acontece com ele por essas afirmações, essas pessoas podem falar e agir que nada acontecerá também. Ou seja, a impunidade termina sendo um estímulo para esse tipo de coisa. Mas o mais importante é esse estímulo dado pelo presidente com os discursos de ódio, com a apologia ao uso de armas, com a ideia de que os adversários devem ser tratados à bala. Porque se nada for feito, as pessoas vão se sentir estimuladas a reproduzir esse tipo de prática e a cometer violência política durante a campanha. Então, nós temos que lutar para garantir que haja eleições que sejam limpas, que sejam democráticas e que os resultados sejam respeitados.